Olá meninas e meninas do Céu, bem na paixão? Hoje venho fazer o vídeo prometido do primeiro giveaway aqui do canal. Já fiz muitos mais sorteios no meu blog, mas de momento vamos fazer então um co-canal para festejar os mais de mil seguidores no Facebook. Neste momento devemos ser 1250 seguidores no Facebook, se não estou em erro deve andar por aí. E eu era para fazer, como está assim muito, 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 muito na moda, fazer um open box. Eu gostava de ter feito assim. No entanto eu estive a falar isso com algumas amigas minhas e elas disseram para eu não fazer isso porque as pessoas podiam não saber o que é que ia dentro da caixinha mágica e podiam não gostar muito da ideia e tal. Portanto, neste primeiro giveaway eu vou fazer assim, eu vou mostrar os produtos que eu vos quero oferecer. Vai haver apenas uma vencedora ou um vencedor, porque isto realmente é para rapariga, mas os rapazes podem participar para oferecer à melhor amiga, à mãe, à namorada, à esposa, a quem vocês quiserem. Portanto, podem participar. O sorteio é apenas nacional. E o que é que eu vos posso dizer mais? Posso vos dizer então que desta vez eu vou mostrar os produtos e vocês vão saber mais ou menos que tipo de produtos é que eu vou sortear daqui para a frente também. Mas daqui para a frente eu gostaria de fazer assim um open box. Por norma são 4 produtos. Desta vez são 7 produtos a contar com o pack. Portanto, eu vou vos enviar os produtos numa necessaire. Ou melhor, eu vou enviar à vencedora os produtos na necessaire. Posso adiantar que são 3 produtos de maquilhagem e são 3 produtos de bijuteria ou acessórios, como quiserem. E pronto, relativamente aos meus trajes hoje, eu estou assim porque depois de fazer o vídeo eu vou dar uma corrida. E então não tive para me estar a maquilhar e para estar a mudar de roupa. Portanto, vamos a isso assim sem mais demoras. Eu vou vos mostrar então os produtos que eu estou a sortear. Quero vos dizer também, as regras vão estar todas aqui na descrição, mas quero vos dizer o que é necessário para participar neste sorteio. Portanto, serem seguidoras aqui do canal, podem subscrever o canal. E serem seguidoras do Facebook Style by Ana Paixão. Estas são as duas principais regras. O que é que vocês têm de fazer? Têm de deixar um comentário aqui em baixo, abaixo deste vídeo, a dizer o vosso nome de seguidora no Facebook e aqui no canal. E têm também que deixar o vosso e-mail. Para, caso sejam a vencedora, eu poder entrar em contato convosco. Para fazerem uma segunda entrada aqui no canal, ou seja, para poderem participar a dobrar, vocês terão de partilhar esta ligação no vosso Facebook. Ok? Portanto, partilhando, se querem dar a segunda entrada, vocês só têm de escrever novamente o comentário, com todos os dados que eu já vos disse e com o link da partilha do Facebook. Ok? Só assim é que será válido. E eu vou analisar comentário a comentário. Portanto, então vamos passar ao que interessa. O primeiro produto que eu vos vou oferecer é este, ainda está aqui com a etiqueta, como vocês podem ver. Obviamente que todos os produtos que estão aqui são novos, não estão usados, não foram estreados, nem sequer experimentados. Ok? Portanto, primeiro é esta necessaire. Aqui com a luz ela parece branca, mas ela é branca e prata. Ok? Ela é picotada com pontos prateados. Vocês com certeza aqui não vão conseguir ver. Abrindo, então, aqui. Vamos começar pelos acessórios. A primeira coisinha que eu vos vou oferecer é este porta-carteiras. Ele está embalado, como vocês podem ver. Ele é redondinho. Para quem não sabe o que é um porta-carteiras, dá para nós colocarmos. Ele fica tipo assim uma medalha em cima da mesa com um gancho e nesse gancho nós podemos pendurar a nossa carteira. É bom para nós termos já uma coisa super leve. Nós podemos andar com isto na nossa carteira e quando chegamos, por exemplo, a um café ou uma esplanada em que não tínhamos sítio para colocar a nossa carteira, sacamos isto da mala, colocamos na mesa e podemos pendurar a nossa carteira. Portanto, esta é a minha primeira oferta. A minha segunda oferta de bijuteria é esta pulseira com spikes, embalada também, como vocês podem ver. Eu tenho imensas destas. Vai continuar em altas. Portanto, vamos sortear uma pulseira de spikes. E, para finalizar a parte de acessórios, como vocês podem ver, também tem aqui a etiquetazinha. Vou-vos sortear este anel, que é um tigre. Ele é assim um mega, mega, mega anel. E espero que sirva à vencedora, porque ele é um bocadinho grande. Vamos ver, mas penso que vai tudo correr bem. Passando agora para a maquilhagem, vou sortear dois batons e vou sortear uma sombra de olhos. Vou sortear da marca Mioh. Este... Ai, vocês não conseguem ver por causa da luz. Ela é rosa. É um rosa clarinho. É uma sombra da Mioh. É a cor número 11, a Angel. E depois, para combinar, vou sortear também da mesma marca, este gloss cor-de-rosa. E ele é o número 3. Número 3. E, por último, vou sortear este produto da Mary Kay. É um batom, que eu vos posso abrir aqui, que é assim um rosa, assim mais escurinho, mas metálico. Pronto. Estes são, então, os produtos que eu vou sortear. Espero que sejam produtos do vosso agrado. Como eu disse, eu gostaria que isto fosse surpresa. Não gostaria que vocês soubessem que o produto é que eu vou sortear. De qualquer maneira, foi-me sugerido para fazer assim, pelo menos a primeira vez. Como vocês podem ver, são sempre tamanhos full size. As bijuterias também são bijuterias que estão completamente em altas. E pronto. Por acaso, vai neste necessaire. Tinha este necessairezinho para vocês. E pronto. Espero que tenham gostado. Já sabem. Eu vou deixar alguma dúvida. Eu vou deixar as regras de participação na descrição. Portanto, estejam atentas. Mas prometido é devido. Espero que gostem do Mininho. E muito obrigada por estarem desse lado. Vai ser o primeiro, eu espero, de muitos, de muitos giveaways. Por isso, não deixem de participar. E é tudo. Tchau, tchau. E obrigada por estarem desse lado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.